Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos ao 17º vídeo, nós estamos aí finalmente nos preparando para entrar numa guerra desenfreada, o que vai acontecer agora a gente não sabe, a gente pode tomar uma invertida nervosa, eles podem querer fazer alianças e acabar pegando a gente de calça baixa, mas vamos aí tentar continuar a fazer a nossa investida de guerra, então eu estou com um problema aqui de população, eu vou botar colonos só para essa cidade não estourar, então eu tenho espião aqui em Piembro, Piembro é minha cidade, ele acabou de ser construído, tem uma promoção, sabota a produção, danifica foguetes, rompe represas, então danifica foguetes, acho que é mais interessante, E aqui ó, eu já estou com um fazendo governador aqui, eu vou colocar um para reduzir a lealdade, menos 30, vou continuar tentando reduzir a lealdade de qualquer jeito aqui, e roubando dinheiro, roubando dinheiro, lealdade, não dá no vale do rio, onde está uma represa, eu preciso fazer alguma coisa para não deixar essa menina crescer muito aqui, eu estou preocupado, está difícil conseguir o bombardeiro, já tem um bombardeiro, vou mandar ele para a base lá embaixo, vou mandar ele para cá, acho que de bulto ele consegue chegar aqui na cidade, já tenho caças lá, agora essa aqui de troca, vou jogar para Takasaki, Takasaki, jogar para cá, vamos ver o que a gente faz, aqui ó, já temos outro apóstolo, bem armado, está tudo amarelinho, é tudo nosso aqui, só aqui embaixo que ainda não está 100%, aqui ó, está em vermelho, mas já já a gente vai conseguir, eu acho que eu vou mandar o apóstolo para cá, depois eu vou mandar ele subir, tá? Vou mandar ele para cá, aqui eu estou podendo construir bastante coisa, né? Olha só, não vai faltar paradinha para construir aqui, vou comprar mais um trabalhador, não vou economizar, nossa senhora, consultor 1300, pensei que era 2800, aí eu já tomei até um susto, estou aqui em cima, tem mais duas ali que eu não tenho, né? Vamos jogar para essa cidade, vamos pegando aos poucos mesmo, uma após a outra, porque já era, essa influência católica caiu, eu acho que a Polônia não está conseguindo mais dar conta de fazer unidades religiosas, e eu desisti de atacar eles, na verdade, agora, para atacar a Inglaterra, para ver se eu pego um pouco de urânio, porque aí eu consigo fazer um dispositivo nuclear, eu fico com uma capacidade de resposta aí, mais concisa, porque aí se eu jogar uma parada dessas anatômeres aqui, ela vai se ferrar bonita, tá? A gente vai precisar ter uma defesa muito ferrada, mas se a gente conseguir fazer esses mecanismos aqui, e ter essa, essa hegemonia nuclear, a gente vai conseguir se dar bem aqui, tá? Então, aqui dá mais produção, energia, eu não tô precisando, então eu vou deixar ele aqui, e esse aqui, ó, ele danifica de foguetes, né? Eu acho que eu vou jogar ele para a Quigienese, para tentar roubar a cidade deles, tá? Vamos tentar colocar lá, colocar um lá em cima, Gienese, vamos deixar também zerado, não, a coisa contra a Polônia, vamos continuar a ofensiva, mas bem no estilo russo, bem por debaixo dos panos. Aqui em Giza tá bem, serviço, habitação, tá tudo muito bem, o ideal seria fazer um porta-avio, um bombardeiro, alguma coisa assim, mas eu vou fazer um tanque gasta petróleo, tô com pouco petróleo, tô com medo de petróleo, vou ficar gastando, contra torpedeiro, construtor, porto marítimo, vou jogar um porto para ter ouro e alimentos, eu vou precisar de ouro, já já eu não vou ter mais com quem trocar, fazer rota comercial, ó, vou jogar esse, não chega lá? Um vinha de fuar, que pena, bom, vou deixar ele aqui, já vai ficar aqui já, já vou deixar ele enviar, enviar ele para cá, ó, e já vai ficar fazendo uma uma varredura aqui, os meus caças, tá, isso é muito bom, então, isso é muito bom mesmo, vamos começar a fortalecer essa cidade, pena que eu não tenho nada para construir aqui, né, não tenho terras, na verdade, para construir, mas, ainda bem que tem a governadora lá, talvez seria até melhor eu jogar aquela governadora para a edifu, para fazer as coisas aqui, vamos ver onde ela está, vou jogar, indicar novamente, vou jogar você para a edifu, porque vai ser daqui a nossa primeira investida Yankee, tá, vamos libertar o mundo da opressão deles terem petróleo, vamos conseguir fazer uma jogada muito boa, tá, ó, aqui a gente já vai fazer uma promoçãozinha, não vale a pena nem nada aqui, então, só vou disseminar, vou disseminar tudo aqui embaixo, para ver se eu consigo ter essa pressão também de população, tá, ó, Leodade em razão, Mendes, como tá Mendes? Tá tranquilo, Leodade total em cinco turnos, talvez jogar ele lá para baixo, mas acho que vai ser uma besteira tirar ele daqui, acho que eles nem vão, ela vai ser pega tão de surpresa aqui, que ela não vai ter como, lógico, sempre tem, né, uma unidade dela perdida para me encher o saco, né, mas o ideal, né, o principal é a gente conseguir roubar aquele urânio dela ali, aquele petróleo, e a gente fica de boinha aí, tenta fazer algum counter no que ela tenta fazer na gente, tá, Memphis, eu não tinha deixado o estádio do Maracanã, construir o estádio do Maracanã, rota, entreposto, pirâmides, oráculo, suspenso, Sidney, Teocali, é, não sei, vamos ver, Mendes, vamos ver o que a gente faz aqui, tá de boa habitação, tá tudo maravilhoso em Mendes, tá tudo sensacional, ó, comerciante, vamos fazer comerciante, e aqui em Tebas, vou fazer mais um, vou fazer mais um bombardeiro, eu acho, mais um bombardeiro, eu quero pegar aquela cidade, sem nem ele ver da onde saiu esse ataque, entendeu, aqui de Suene, vamos fazer uma rota mais de ouro, pra gente não ficar tão atrás também, ó, 11 e 24, 10, vou chamar de 10 aqui, é 10, 15, eu vou de 11 e 24, vou ficar pensando só na libertação religiosa também, ó, mais um bombardeiro, vamos dar promoção, defendendo contra antiaérea, e vamos comprar de novo, um apóstolo, ó, já conquistamos quase tudo aqui, tá bem fechado, vamos jogar ele pra aqui agora, onde que o nosso espião vai, porque vai dar mais pressão, pra gente roubar essa cidade deles, e aqui, ó, tira dinheiro, 800 de ouro, vamos deixar ele tirando da Tomelis, não pode deixar ela crescer, não pode, vamos converter todas essas cidades aqui, costeiras, olha só os meus caças ali já, os F-35-22 ali, Skyhawk, só, só vem no movimento, vambora, Newcastle tá quase no chão, a Tomelis tá raidando os caras, nervosamente, é bom que ela gaste dinheiro aqui mesmo, se jogar uma bomba atômica aqui em Londres, cara, pum, acabou, pegava esse urânio pra mim, só que eu ia ter que me virar com ela aqui em cima, ia dar pra surpreender ela, ia dar, mas eu ainda não tenho defesa suficiente, o Japão ainda segura a minha costa aqui, ó, ele segura aqui pra mim, a Polônia também, então eu vou ter que inverter, ó, Liverpool tá quase caindo, 11 turnos, hein, vai vingar, hein, se eu jogasse, é que eu não posso espionar o meu aliado, né, mas, ó, Liverpool tá caindo, o que ela tá mandando mensagem pra mim, que loucura, quero muito esse urânio aqui, cara, aí eu vou começar a fazer o projeto Manhattan, aí a gente vai colocar aqueles submarinos nucleares aqui, pra dar aquela lambida neles, eu não sei se tem outro sítio de, eu não vi pelo menos, de urânio, vocês me falam aí se vocês viram, tão vendo, eu só vi aqueles dois lá, ó, beleza, já criamos aqui mais um, ali dá pra fazer mais outro, é muito bom, cara, isso aqui é maravilhoso, só se eu soubesse que isso existia, vamos lá, Memphis, o que que a gente pode aprontar a partir de Memphis, tanque moderno, vai gastar petróleo, artilharia de foguete, bateria antiaérea, concede cobertura, ataques aéreos e nucleares, e até um exágnio de distância da arma, hum, acho que eu vou fazer uma dessa aqui, viu, não gasta, não gasta nada, né, não gasta petróleo, nada disso, e aqui em hack D, tem quase tudo, tá maravilhoso aqui também, não precisa de felicidade, nada, que o ideal seria construir, uma bateria antiaérea, começar a espalhar a bateria antiaérea por aí, ó, mais um apóstolo, uma relíquia criada, converte bárbaros, médicos, ó, vai fugir, aí, foi morto em mocktop, que merda, logo na cidade, que eu não posso que ela veja aqui, o que eu tô fazendo, mais um bombardeiro aqui, vou mandar ele lá pra baixo, já, chegando aqui perto, ó, dia de fogo, eu preciso dos meus porta-aviões, onde estão os porta-aviões, ó, tá quase lá, quase lá, sinto muito, eu não posso prometer que eu vou cessar, cara, vai gerar queixa, não vou prometer, ó, daqui de Memphis, eu acho que, pensando no ouro, né, acho que é melhor eu jogar ele lá pra sirene, deixa eu jogar pra sirene, vamos ver, eu acho que eu vou comprar um, comprar um bombardeiro, se eu puder, ou um caça, vou comprar um caça, e um bombardeiro, não, não vai ter, ó, engenheiro militar, dá pra construir ali, ó, ah, moleque, comprei, ah, moleque, ó, já, já tomamos aqui, na religião, tinha que fazer mais essa pressão pra cá também, ó, aqui tem um trabalhador, cadê a, vou deixar ele dormindo aqui, pra quando chegar a minha governadora, ó, vamos tomar aqui, é, o mapa religioso nosso tá bem legal, cara, tá bem legal mesmo, eles têm vários robôs, tá vendo, esses robôs são fortes, que é uma dose, cara, a gente tem que tirar dinheiro deles, a gente consegue ver o dinheiro que ela tem, mais ou menos assim, clica aqui, fazer acordo, mil e duzentos, então ela não tem muito, tá, tem que, se eu botar meus espiões lá, pra fazer uma, uma parada forte assim, eu acho que eu consigo vingar, ó, submarino, tá, submarino armado, eu vou deixar aqui, do lado de X-Walker, na questão de defesa, já, já, vou começar a brotar mais coisas aqui, que eu botei pra construir, vai sair um, um bombardeiro aqui, vai sair o porta-aviões do próximo turno, ó, tem robô andando, junto com coisas militares aqui, eu preciso começar a ficar mais ligeiro, tá, juntar mais dinheiro, dar uma alimentada nos bancos, tem que aproveitar que ela tá numa guerra, sem parar com o Japão aqui, cara, mas eles tem muita unidade, dá pra ver, ó, olha quantas unidades eles tem, né, mais espalhadas assim, mas ao mesmo tempo que eles estão ganhando unidade, eles estão perdendo, isso é muito bom pra mim, é aquela coisa, não se envolve em um monte de guerra, eu pelo menos jogo assim, eu me envolvi em algumas, que eu sei que vai valer a pena, tomar essa cidade aqui, vai ser mamão com açúcar, cara, ó, mais pontuação, e eu vou ganhar muita coisa, turismo, cidades com space, esse porto ganha mais alumínio, isso aqui não, vai ser, aqui eu posso fazer mais um espião, certo, aqui embaixo, tem um cruzador de mísseis, se eu não me engano, tem um cruzador, por aqui, pra fazer armada, e aqui, tem serviço, tem tudo, ó, mais um comerciante, já tô com o meu décimo sexto comerciante aí, ah, chegou meu porta-aviões, ah, meu amigo, tudo pra buto, bora, ah, meu amigo, aqui vai dois aviões, aqui vai mais dois, ó, nem precisaria ter feito armada, né, mas ele fica mais forte de, mais difícil de destruir, ó, piembro, aqui eu tenho um contrator pedeiro, ah, ela tá indo em direção lá, tá, legal, agora em gifu, tá de boa também, tá tudo certo, não tenho nada pra arrumar, tá indo bem a cidade, um estaleiro seria uma boa, essa aqui, acho que talvez eu comprar aqui, ó, eu sei que eu falei que eu deveria, ah, a missão falhou, que pena, ó, já tá tudo nosso aqui, ó, tá tudo nosso, já tá tudo convertido, vou converter agora, essa cidade aqui, que tá em 15, e a gente vai ficar tranquilo, nessa costa leste aqui, helicóptero, helicóptero é muito bom pra defender, acho que eu vou deixar perto de Tebas, esse helicóptero, eu tenho um avião aqui, ó, um caça-jato, defendendo contra anti-aéreo, aqui, ó, eu acho que eu posso construir aqui, não posso? Por aqui? Eu comprei esse monte de slot aqui, né, nessa, eu vou deixar ele dormindo aqui, porque a hora que eu tomar isso aqui, eu vou pegar isso aqui, aqui eu vou transmitir também, nós vamos tomar tudo isso aqui, isso aqui vai ser tudo nosso, filha, esquece, esquece, eu não vou parar, comerciante, ó, esse comerciante que tá em Sirene, 15, 9,24 pra MacTop, maravilha, esse aqui é o bombardeiro, vamos mandar o bombardeiro já pra dentro do porta-aviões que tá passando aqui, show, meu gold tá, não devia ter gastado tanto assim, né, mas, como eu não conheço como funciona isso aqui, eu tava tentando fazer aqui do lado, mas, não deu, fazer o que? Olha lá, meu engenheiro pode fazer o meu silo de mísseis, o silo de mísseis, cara, eu vou entrar em briga com a Inglaterra, então, tem que botar o silo de mísseis ali, velho, não tem outro lugar, meu helicóptero, já vou puxar um pouco pra trás, os torpedeiros vão ficar aqui, de boa, eu preciso do submarino, eu pensei que eu tinha mais de um submarino, eu acho que eu vou ter que jogar o submarino pra cá, pra fazer essa defesa, porque eles vão querer me atacar, tá, eles vão começar a me atacar e etc, eu tenho certeza, então, eu vou deixar o helicóptero aqui, bem no meio aqui, tá, ó, já tem mais um apóstolo apóstolo, e vamos mandar ele, e mandar ele aqui pra cima, ou vou mandar pra cá, acho que pra cá vai ser melhor, pra fazer essa, esse roubo de cidade, né, acho que já vou mandar pra lá, porque, se a cidade tiver sobre minha religião, né, eu tenho esse bônus, lembra que eu tenho bônus, ó, já vou mandar a minha armada de foguete pra cá também, não tenho visão, não tem nada, aqui eles deixaram essa, essa cidade, a Deus dará, eles vão, vão pagar, e aí eu baixar um pouco o ar aqui, que tá gelado no meu pé, ó, tem um helicóptero aqui, vai ficar aqui em alerta, e você vai ficar dentro da cidade guardando aí, tá difícil esse robô relar, hein, ah, eu não tenho urânio, essa é a parada, não tem urânio, eu preciso começar a salvar dinheiro agora, ó, tem mais um bombardeiro saindo aqui, vai ser muito nervoso esse bombardeiro na Inglaterra, viu gente, muito nervoso, vou tomar muito rápido, mas, é aquilo, é só o começo da guerra, né, eles tem aqui umas unidades, tá vendo, mas eu acho que se eu, defender bem o meu torpedeiro, tem até uma promoção aqui, que eu não fiz, hein, ó, eles estão jogando, submarino nuclear aqui, cara, vou ter que ficar muito ligeiro com esse submarino, mas eles estão brigando ainda lá, submarino contra submarino, tá vendo, como o turno tá demorando pra processar agora, que tá rolando guerra pra todo canto, né, engraçado, mais 10 de força, quando ocupando uma melhoria, conceda a força, isso aí, então aqui em xd, tô bem de bons serviços, tô precisando de serviços aqui, não tem, diplomático, usina, dois de apelo, o serviço tá ficando bem complicado pra cá, aeródromo, vou colocar pra fazer um caça, aproveitar que eu tenho bastante alumínio, vou continuar disseminando a minha religião, mais um bombardeiro a gente tem aqui, mais força com defendendo contra lutador, em que menu que que a gente tem? Mercadão, tá bem tranquilo, parque aquático seria uma boa, ele daria serviço na região, e a região vai tá precisando de serviço, tá, vou fazer parque aquático, mas bem pra cá, vai inundar o parque aquático, me poupe, né, vamos lá, aqui ó, oficina, com certeza, Mendes, finalmente vingou uma parada assim, que eu possa construir de boa, o helicóptero, mais 5 contra, cavalaria, seria tanques, tá, então, caça jato, bora, pra dentro do nosso porta-aviões, maravilha, velho, construtora aqui ó, cidade flutuante, dá pra fazer ali, e aqui também ó, tudo ó, show de bola, vamos cada vez melhorar mais, e aqui em Piembro, vamos pra rota de ouro, não vamos inventar, 31, 8, 24, aqui ó, e ainda dá pressão religiosa, ó, meu bombardeiro vai ficar aqui, em alerta, esse bonitão aqui, vamos ver se ele pode construir coisa pra cá, será que chegou a governadora lá, um turno, e a gente tomar a cidade, tá dando, tá nada, a lealdade tá total ainda, se a gente tomar manchester, Plymouth aqui, talvez a gente consiga, porque assim, tá fechada a cidade aqui né, aí você tem que me falar, o que que tá aqui que tá rolando, por que que, eu não consigo vingar isso aqui, tomar manchester, Plymouth, tomar tudo isso aqui ó, se eu conseguir fechar ele aí, vai dar muito certo, vou deixar aqui o colono, aqui a Polônia, coitada, já não tem mais nada o que fazer, já tá totalmente espremida, pela, pela, essa aqui quem é, a, é essa daqui né, é a Guilhermina né, é, Guilhermina é outra também, que não, não vejo que ela tem nada de interessante por aqui, nossa, o bicho tá pegando lá, o bicho tá pegando feio, ela nem vai ver da onde vai vir isso, deixa eles brigando aqui ó, e eu vou atacar, é por aqui ó, Zulf, vou deixar o submarino aqui, talvez aqui ó, se ele conseguir pra fechar, talvez o aqui, é que eu não tenho muito submarino cara, se eu tivesse mais submarino, eu tinha uma armada de submarino em algum lugar, eu nem sei onde ele tá, eu sei que tinha um lugar, lista de relatórios, minhas tropas estão só de passagem amigo, calma, me assusta não, só de passagem, você também, não se assusta não, ataques à distância são mais eficazes em campamentos, tá, maravilha, ganhos, recursos, cidades, progressão de era, espionagem, rotas, queria saber onde fica, as minhas unidades pra ver, recursos talvez, ganhos, cobre, caranguejo, peixe, nitro, urânio, não, onde que eu vejo a minha lista de unidades né, marcadores, lentes, ó, esse espião aqui, que tá em Neapolis, rouba, sabota a produção, danifica a construção de foguete, como que eu consigo ver, aonde que estão os meus, as minhas unidades, lista de relatórios, ganhos, recursos, rumores, recursos, queria ver onde tá, tipo, cronologia histórica, onde que eu clico, pra ver todas as minhas unidades, não sei, eu preciso descobrir isso, vamos ver, APU, tá precisando de parque aquático, APU, meu Deus do céu, botar aqui, vai inundar o parque aquático, o caça jato vai ficar em alerta, e aqui já temos mais um bombardeiro, retornar a base, vai entrar aqui onde tem o caça jato, tá, um bombardeiro e um caça jato, enfim, e o bombardeiro, é o B-52 chegando, ó, bateria antiaérea, não sei se eu mando pra ataque, eu deixo pra defesa, eu acho, que eu vou começar a botar antiaérea aqui, tá, cercar ela, pra eu não tomar esse míssel, que eu posso tomar esse míssel, não tá descartado que eu posso tomar esse míssel, o computador ele se vinga, ele se vira contra você do nada, entendeu? por que que esse jato tá brisando aqui, eu cliquei, eu acho, tá, deixa ele aqui em alerta, fica em dormir, pular turno, retorna a base, vai, enviar, enviar, vou enviar, enviar, ó, seria uma boa enviar pra cá, beleza, ó, meu tanque quase chegando já, ó, minhas unidades já chegando aqui de ataque, nossa senhora, ficou muito bom isso aqui, o tanque eu vou mandar pra cá, peraí, você pra cá, você pra cá, você pra cá, eita, não pode passar não? por que que eu não posso passar por ali? Ah, tá, e por que ele chegou, será que fechou na hora? Mas não tem problema, desembarco, ué, bom, deixa eu ir pro próximo turno, vamos esperar ele andar, vamos ver o que que tá acontecendo, ó, tá chegando, tá chegando a frota, hein, nossa, o bicho vai pegar muito nervoso, vai ser nesse vídeo mesmo, olha quanto petróleo aqui, mano, por isso que ela tá tão forte, tudo, ela pegou tudo, petróleo, cavalo, tudo pertinho, cavalo, olha o tanto de ferro, petróleo aqui, 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 é muito petróleo, velho, vai ser muito foda, se eu não fizer uma política totalmente de tentar pegar, olha, tá perdendo a Mr. Dan, a outra ali, ó, nossa, vamos lá, vamos espalhar a religião, vamos continuar construindo, não é hora de fraquejar, não, agora, tô desconfiado, viu, essas posições aqui, ó, ela tá passando, ah, não, é Japão, maravilha, ficaríamos, estamos unidos como amigos, maravilha, vou fazer, um acordo com ele agora, primeiro, vou fazer uma aliança, acho que militar, com ele, mais cinco de força, contra unidades que os jogadores ganham, contra você e seu aliado, aliança militar, certo, abrir fronteiras, preciso que ele abra fronteira pra mim, maravilha, maravilha, não tem mais o que pedir, é isso, show de bola, isso aqui é um passo já pra melhorar a nossa mobilidade aí na guerra, então, Tebas aqui é a minha capital, tá, Teatro, acampamento, porto, tá de boa, usina, é melhor eu fazer coisas relacionadas à defesa agora, tá, eu acho que eu vou fazer, projeto Manhattan, vou começar a mexer com a, eu tenho certeza, eu acho, né, não vou falar que eu tenho certeza, né, porque vai que eu passo vergonha, vamos colocar caça-jato aqui, bombardeiro, primeiro eu vou colocar uma bateria antiaérea em cada cidade, é a primeira coisa, agora, esse engenheiro tá brisando aqui, já era pra ele tá chegado, olha, ele tá chegado ali faz tempo, tá viajando, eu poderia ter mandado ele vir aeroporto, é que eu sou burro, eu poderia ter feito transporte aéreo, assim, ó, ah, ele não chega onde não tem, onde não tem aeroporto, então, de boa, não fiz besteira não, agora, Tannis aqui embaixo, tá de boa em tudo, tá muito bom, vou fazer um farol, e tem um bombardeiro aqui, em Ankenaten, retornar à base, vou jogar pra, Mendes, aqui é o porta-aviões, certo, vamos continuar, vamos juntar dinheiro, Neapolis aqui, tá descendo, ó, 64 turnos à rebelião, reduz a lealdade, 35, vamos reduzir, vamos continuar fechando eles aqui, talvez a gente consiga, uma vantagem aqui, bombardeiro, vamos deixar ele alerta, é o que eu falei, eu precisava daquele submarino, aqui, ó, ele tá vindo pra cá, né, só vou colocar um submarino aqui, ó, bem que se eu colocar aqui, eles vão dar a volta pra cá, então não adianta nada, tem que me virar com o que eu tenho ali, ó, mais um bombardeiro, bem que eu tenho tanto bombardeiro, que eu acho que vai ser de boa a gente se virar ali pra atacar eles, ó, esse cruzador, contra naval, vou melhorar ele, agora rota de ouro, acho que o ideal aqui será sair de Mendes, ou de Mendes, eu acho que vai ficar, se bem que tá longe, né, sirene, x-uoka, tudo que for mic top é bom, vou mandar ele pra Mendes, vamos ver se eu consigo alguma coisa boa pra lá, Mendes, ó, construtor tá aqui, boiando, brisando, batatinha aqui tem um lugar, ó, maravilha, cidade flutuante, você vai segurar aí, você vai segurar, meu lança-mísseis, eu vou jogar pra cá, precisava de uma unidade aqui, pra fechar isso aqui, pra ele não ser atacado, tava desses tanques ali, não entendi porque o tanque travou ali, cara, acho que só quando eu, ah, entendi aqui, eles tomaram o território, eu fiquei ali na bolinha, nossa, que bosta, bom, quando estourar a guerra, eu vou poder tirar ele de lá, e no, quatro pra Fukushima, vinte e quatro, dinheiro em primeiro lugar aqui, vamos lá, vamos comprar mais um, apóstolo, tá mil apóstolo, vou comprar dois, um atrás do outro, ó, meus porta-aviões já estão chegando, tá chegando, esse drone aqui, eu vou jogar lá com ele, porque vai auxiliar demais, ó, cancelar, aí depois eu mando pra lá, esse aqui eu queria deixar aqui, ó, eu vou deixar ali, porque não tem nenhuma defesa, que ele chegue ali, esse aqui vai fazer a cidade ali, ó, tem vários slots pra cidade aqui, maravilha, vamos lá, aqui é o contra-torpedeiro, tá chegando já, todas as minhas unidades, meus porta-aviões, vou organizar uma defesa, um raio, né, e eu vou pegar essa cidade aqui, vou entrar nessa cidade, que nem um doido, vamos ver se a gente protege, essa faixa de terra aqui, essa faixa de, de água, aqui, e protejo essa faixa aqui, aí eu fico esperto com esse canto aqui, eu tenho os contra-torpedeiros, né, vamos ver o que que acontece, né, com eles, vamos ver se tem muito ataque, aqui, muita defesa, tal, aí, dependendo do que for aqui, aí eu movo esse, esse submarino que eu tenho aqui, tem um submarino por aqui, é que eu não tô enxergando ele, o que eu falei, eu queria muito, uma forma de ver todas essas minhas unidades, mas eu não tô sabendo, eita porra, furacão, o vulcão, nossa, ainda bem que não é comigo, falhou o espião, hein, caraca, velho, vamos lá, sais, tá de boa, tá tudo tranquilo, aqui eu tô precisando de serviço, então eu vou continuar fazendo os parques, pra melhorar o serviço em volta aqui, tá, esse cruzador, vou jogar lá pra cima, pra estacar com esse aqui, ó, sais, ouro, vamos na rota de ouro, 35, 13, 23, vamos, 13, 23, aqui, Tebas, a minha cidade natal, esse aqui é o Carinha, dois níveis, conta, dois níveis, tempo para concluir todas as missões, reduzido, aumente a satisfação, como se tivesse mais dois níveis, eu acho que eu vou jogar lá pra, Neapolis, se eu conseguir jogar mais um, pra tirar a satisfação, vamos tentar, não sei se eu consigo dois fazendo a mesma coisa, mas vamos lá, Neapolis, Neapolis, e vamos tentar dois, acho que dá, um, 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 aí, e depois eu melhoro, que eu já consigo comprar outro, porque não estaca as unidades, um em cima, ah, inquisitor, não, foi errado, velho, de boa, vamos, vamos puxando a nossa religião, aqui de Mendes, olha só, ouro, 11h24, tá muito bom 11h24, vai ser aqui mesmo, vai ser aqui mesmo, ó, o nosso drone, eu vou mandar pra estacar junto com ele ali, vai demorar 14 turnos pra chegar, velho, ah, não, 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 cancela, pode cancelar, vem pra cá, você fica aqui, quando a gente entrar em guerra, aí você vai pra lá, ó, o nosso, bombardeiro aqui, retornar a base, como ele não chega lá, aí o que que eu vou fazer, vou pegar aqui, ó, porta-aviões que já tá aqui, bombardeiro, vou tentar jogar pra lá, não chega ainda, por que será que não chega, porque já tem uma unidade lá, acho que não, né, vamos, vamos ver então, vamos ver se chega, ó, meu espião aqui em Paris, Zirik, 1400 de ouro, meu Deus do céu, é muita grana, vamos mandar, ele pra buto não pode, né, porque já tem um aqui, vamos mandar, não chega, não chega em lugar nenhum, será que dá pra comprar mais um porta-aviões, no dinheiro, dá, comprei, pronto, já era, finalizei o problema, e aqui a gente vai fomentar aquela, aquela lealdade lá, vamos ver se a gente consegue, aqui você vai pra dentro do porta-aviões, cadê o porta-aviões? Aqui, que eu comprei, entrou? Não sei se entrou, a gente vai testar daqui a pouco, esse aqui vai ficar aí, dormindo, tamo chegando, tamo chegando, já, já, vocês vão tomar, já, vocês vão tomar, ó, já tem o cruzador aqui, esse cruzador, cara, eu queria saber se ele era bom contra, não sei se ele é bom contra, como fala, submarino, não sei qual que é o bom contra submarino, não sei se é o contra torpedeiro, acho que é o contra torpedeiro, força antiaérea, não, antiaérea, 27, 117, distância, alcance do ataque, contra torpedeiro, experiência do farol, atoleiro, bom, o ideal, é eu fazer isso aqui, contra torpedeiro, cruzador de mísseis, eu vou jogar pra cá, contra torpedeiro aqui, fechar ali, ele fica aqui em alerta, esse aqui, já vai ficar aqui em alerta também, os caras estão se matando ali, e eu vou pegar a Inglaterra, de calça baixa, vocês vão ver, olha, já estão perdendo, e a Tomyres, amarelinha, é o que eu falei, eu posso ter arranjado coisa, pra minha cabeça, vermelha, fudeu, cara, fudeu, fudeu mesmo, fudeu mesmo, eu posso ter jogado tudo a perder, ó, não merece confiança, se ele entrar em guerra, contra mim, meu amigo, acabou o jogo pra mim, acabou, e eu acho que eu vacilei, eu acho que eu fiz besteira, eu fiz uma besteira, muito nervoso, vamos ver quanto dinheiro ela tem, tá com 2.300, não tem muito dinheiro, mas, ela já tá em guerra, eu acho que com muita gente, né, ó, meu inquisitor, eu vou mandar pra alguma cidade, que tem a gente, né, dá pra X-U-O-C-A, vai, mandar ele pra X-U-O-C-A, eu fiz uma besteira aqui, viu, cara, vamos ver, mercadão, e nio, eu tenho que começar a construir umas coisas aqui, pra me proteger, e meio que ficar, na manhinha aqui, que se não, eu vou me ferrar, vou trocar aqui, eu vou fazer o porta-aviões ali, o aeródromo, pronto, ó, tem um bombardeiro aqui, na cidade, vamos ver se eu já mexo esse, carinha aqui, melhor eu começar, a melhorar minhas defesas, porque o negócio vai ficar feio, eu não devia ter mexido com ela, cara, eu não devia, não devia mesmo, devia ter ficado de boa, esperado um pouco, é, 40 minutos de vídeo aí, vamos ver, ó, o motor, tem tanque, né, tem um tanque aqui, mais força, contra-ataque, a distância, maravilha, maravilha, vou mandar esse tanque já, proteger, toda essa, costa aqui, defesa antiaérea, lança-míssel, agora o negócio vai ficar, feio, velho, não tenho nada de robô, não tenho nada, nada, tinha que ficar muito, muito na boa aqui, não vou ter mais nenhum amigo, a não ser o Japão, o meu porta, e ó, já tá aqui atrás de mim, com o robôzão, ó, vou cair fora daqui, rapidinho, se eu não tomar ali, eu vou me ferrar, velho, eu vou me ferrar bonito, vamos ver se eu já consigo, sair daqui com o bombardeiro, não, não consigo, beleza, esse aqui, é o contra-torpedeiro, eu vou botar ele ali, ó, mais ou menos fechar aqui, esse aqui é o porta-aviões, mais um de alcance de invasão, mais um de espaço de aeronave, dá pra entrar mais uma aeronave aqui, onde tem aeronave? Tem alguma aeronave perdida por aqui? Aqui eu preciso melhorar, apóstolo, vou melhorar, tá dando aí 42 de vídeo, vou tentar ir até uns 50, 55 minutos, tem robô andando em tudo quanto é canto aqui, eu acho que ele tá indo em direção, estilo Japão da vida, mas eu vou ter que mover minhas defesas pra lá, vou ter que mover muita gente, ainda bem que o Japão ficou do meu lado aí desde o início, mesmo que essa cidade enchendo o saco, né, eles estão brigando muito nervoso lá, eles e a, e a Tomlis, se a Inglaterra estiver brigando com o Japão, vai ser uma boa eu, e se eles estiverem brigando, né, com a Tomlis, né, que estão, vai ser uma boa, porque a gente tem acordo de defesa, né, então, a gente pode fazer um, um counter legal nela, que eu posso ajudar eles a tomarem Londres aqui, né, ou posso meio que atacar ela de um lado, enquanto eles atacam ela de outro, só que, ó, tem bastante defesa, tem um monte de robô, ela tem muito, é absurdo a quantidade que ela tem de, quantidade que ela tem de, de urânio, é muito urânio que ela tem, ó, graças a Deus, temos submarino armado aqui, vamos botar submarino em todas as cidades litorâneas, porque se eles começarem a me atacar com submarino, eu consigo dar um counter muito nervoso neles, graças a Deus saiu esses submarinos aqui, eu jogava piembro esse aqui, infantaria mecanizada aqui, vou melhorar o arqueiro aqui, essa infantaria tem promoção, força de ataque à distância, a gente começou a entrar no momento crucial do jogo, onde você não pode pisar no pé de ninguém, mais comerciante, mausoléu de ralicarnasso, não, biosfera, não, sagimahal, não, submarino seria uma boa, porta-aviões, não, outra torpedeiro, não, unidade de combate, mas foi revela, saqueadores rivais, alcance da vista, vontade de petróleo, 50 e baixando, não posso gastar muito petróleo mais, vamos ver se eu faço, anti-carro moderno, tem que ser tropa, anti-tanque mesmo, fazer o que? não tem o que fazer, bateria anti-aérea, porta-aviões, contra-torpedeiro, submarino, construtor, construtor, vou fazer umas, anti-carro mesmo, carinha, para proteger aqui, a nossa, a nossa, nossa fronteira aqui, porque não vai dar não, não vai dar, vai ser nervoso, se ela atacar a gente, cara, mais um caça-jato aqui, defendendo contra-aéreo, nosso porta-aviões, está aqui já, está com dois de três, não tenho dinheiro, para comprar mais aviões, eu não tenho aviões, por aqui também, não tenho aviões, por sair por aqui, se bem que tem aquele lá, né, o jato, eu vou deixar ele, mais ou menos aqui assim, o jato já já, pode ser que chegue aqui, o porta-aviões, mais um espaço de aeronave, acho que é melhor, vamos botar ele para dentro ali, esse lança-missiles aqui, tinha que colocar aqui, eles são muito ligeiros, inteligentes eles são, tinha que tirar esse lança-missiles daqui, e esse aqui é para encher o saco também, é para travar aqui, a mesma coisa, mas eu posso deixar aqui, depois a gente entrar pela praia, aqui, artilharia de foguete, mais sete de força contra a gente defendendo, maravilha, contra torpedeiro, vai ficar aqui em alerta, proteção antiaérea, vou jogar essa proteção antiaérea aqui, para piembro, tem avião aqui, está vendo, aqui tem um, uma promoção, confira os bárbaros, apóstolo com médicos, relíquia, apóstolo, vou conhecer aqui, tanque moderno, tá, tanque, tem um, eles estão aqui com um robozão, está vendo, então eu vou jogar aqui para buto, esse tanque, vou precisar dessa defesa lá, o bombardeiro vai ficar dormindo, 47 de vídeo, acho que vou finalizar esse vídeo aqui, como a grande preparação para a guerra, a gente pensou que o nosso inimigo ia ser a Polônia, acabamos inventando de atacar a Inglaterra, agora vamos brigar com a Tomyres, né, a Tomyres é o que mesmo? é Cita, Império Cita, então, ó, vou fazer o seguinte, vou finalizar esse aqui com 48, para não ficar tão grande o vídeo, e vou para o próximo, porque no próximo, com certeza, a gente já vai conseguir alguma guerra, tá, então aqui, ó, vai ser o vídeo 17, tá, vídeo, 17, espero que vocês estejam gostando aí, agora, vou ficar preencivo, vamos ver, né, o que vai acontecer, agora é a hora que ou a gente vai perder o jogo, ou, né, a gente vai ter que começar, ou a gente vai ganhar, a gente vai perder, não vai ter jeito, tá, então, obrigado, se der para dar um like, obrigado muito mesmo, e seguir aí, para a gente chegar àqueles mil seguidores, tá, um abraço.